O que semeia na sua carne Da carne seifará a corrupção Mas o que semeia no Espírito Do Espírito seifará a vida eterna Levante as mãos para os céus Diga comigo, Senhor Jesus Estamos na tua presença Eu preciso de ti Toma nossas vidas na tuas mãos E nos abençoa Em nome de Jesus Amém Pode assentar Meus amados, nós estamos com Uma realidade incontestável em nossas mãos Às vezes Nós passamos certas lutas E não conseguimos ver O que de fato nós plantamos Tem coisa que não é nada mais, nada menos Do reflexo daquilo que nós semeamos Daquilo que nós plantamos E hoje A gente quer mudar a situação Seja ela em qualquer âmbito O indivíduo estudou Ele batalhou Foi um indivíduo esforçado Fez curso, trabalhou É justo Que ele vá, portanto Receber daquilo que ele semeu Esforçou quando era jovem Trabalhou, lutou na vida Acabou tomando Eu me lembro quando nós viemos Do interior Para Belo Horizonte Eu, mais uns quatro colegas Nós viemos do interior E fomos para a cidade Lá na cidade Eu, mais três ou quatro Que nós estávamos Cada um trabalhando Fim de semana Digo o que nós íamos fazer Barzinho Festa Mas um dos nossos colegas Sabe o que ele fez? Foi estudar E a gente passava para ele Seu besta Fica aí agora estudando Seu Aí, que vida E sábado e domingo A gente saía para a gandaia Diga o que ele estava fazendo Estudando E o tempo foi passando E o tempo mostrou Quem era senhor Da razão Não demorou muito tempo E engenheiro O rapaz era engenheiro Entrou numa Grande empresa Lá em Minas Gerais Ganhando um salário Lá em cima E digo o que nós estávamos fazendo Aquela vidinha de miséria Meu irmão Você só recebe Aquilo que você planta Você plantou Aí O indivíduo é um preguiçoso Danado E não dorme até meio dia Toma os golos E a vida vai passando Chega um tempo Meus amados Que ele está cansado Velho Sofrendo Não tem uma casa para morar Uma família aí Maltratada Fruto do que? Do que ele plantou Fruto do que ele plantou O tempo que ele tinha De juntar o dinheirinho O tempo da minha irmã Dizer não Vamos juntar o dinheirinho Não Esbanjou E joga o dinheiro Para todo lado E não pensa no futuro E não pensa Cadê a formiguinha Nesta história? Onde está a formiguinha? Que trabalhou Que lutou E no verão Trabalhou Como condenada No inverno A casinha dela Forrada de comida Uma vida farta É assim que a vida Nos ensina Você Enquanto você é novo Enquanto você tem vida Luta meu irmão Busca Deus Serve ao Senhor Estuda Trabalha Forma Um ideal Forma um futuro Forma uma visão Daquilo que você quer Para que depois você tenha Paz Você tenha Certeza de que você Não é uma pessoa Que está aí Esperando colher Do vento Que você não plantou Ora O que você vai O que você vai Esperar do teu futuro? E assim a vida Vai nos ensinando Eu me lembro De uma certa irmã Que ela chegou Para o pastor Todo dia Ela contava A sua desgraça Mais desgraça E contava E contava Pastor, ora por mim Que eu estou sofrendo demais Ora por mim Até um dia Que o pastor Resolveu Assentar com aquela irmã E começar Perguntar Como é que foi A vida dela No passado Aí ela contou Rosário É, eu infelizmente Tive uma vida suja Traí meu marido Meus filhos Ah, tá bom Então Fique em paz É o que a senhora Está acolhendo agora É verdade Infelizmente É isso Meus amados Nós vivemos Uma vida Desgraçada Plantamos Tudo que não presta E depois Passa o tempo Queremos Uma vida Farta De bênção De vitória Claro que Cristo muda Essa situação Mas há certas situações Que elas vão Nos seguir Até o fim Sem Cristo Sem Cristo Você saiu Atrás de mulher Para um lado E para outro Mulher e homem Para um lado E para outro Filho Filho Filha A torta E a direita E agora Você Cristão E os filhos É seu Você vai cuidar Pastor A mulher entrou Na justiça Para reconhecer O fim Tem todo o direito E você tem que pagar O direito dela Foi o que você plantou Tem que pagar Ela está toda Coberta de razão E aliás Você precisa Ter juiz Você tem que Ter responsabilidade Do que você plantou A vida é assim Nós queremos Que Deus nos abençoe Mas Uma das coisas Mais lindas Na vida Do cristianismo Meus amados É plantar Planta Que você vai Colher O que você plantou Planta Mas planta Na boa terra Planta Que Quando chegar A tua idade Lá na frente Você vai ter Uma cabeça Tão tranquila Seu ministério De um homem De Deus De uma mulher De Deus Cabeça equilibrada Cabeça no lugar Ninguém vai ter O direito De abrir a boca E falar um ai Ninguém vai te censurar De nada Porque você andou Com a cabeça erguida Você plantou A verdadeira semente E você está colhendo O que? Nada mais Do que os frutos Daquilo que você fez Um certo irmão Enfermeiro Estava no hospital Cuidando de um ancião Já na ânsia da morte E aquele ancião Era exatamente Um missionário Que trabalhou Muitos anos Como um pastor Da igreja E aí O irmão Fez a seguinte Pergunta pra ele Meu irmão Pastor Como é que o senhor Agora em cima De uma cama Consegue ver o passado Consegue viver Aqui Como o senhor Foi um homem Laborioso O senhor foi um homem Como é que o senhor Consegue viver agora Como é que o senhor Vê isso Ele disse Eu só estou Olhando o que eu plantei Nada mais justo Eu vivo do que eu plantei Eu tenho paz na minha alma Eu alimento do que eu plantei Eu não perdi nenhuma oportunidade Tudo o que eu fiz Agora aqui em cima da cama Eu reflito As oportunidades que o senhor me deu Vêm nas minhas mãos Eu executei Plantei a boa semente E hoje eu estou aqui só Saboreando as vitórias Daquilo que o senhor me deu Nada mais justo Do que isso Nada mais justo Mas tem pessoas Meus amados Que amarga Na sua vida Mesmo pós cristão Ainda tem ainda uma conta Uma dívida danada Pra pagar aí pela frente Tem o que fazer Tem o que fazer Isso aí E é inegável Não tem como Eu às vezes Fico olhando Por exemplo Um indivíduo que Desculpe eu falar isso Mas Não, não Não vou falar Não vou falar Porque senão Eu vou ofender alguém Mas tem coisas Que dá vontade de falar Não é isso? E a gente planta E a semente Não falha Jó diz uma palavra Tão interessante Eu até queria Que o irmão Edir lesse pra nós Jó capítulo 4 Versículo 8 Olha o que que Jó diz Neste Neste capítulo 4 Verso 8 Um textozinho Bem curtinho Mas Objetivo Ouça Tenho notado O que que vai colher Cirrose Pulmão Veio com câncer A garganta Veia toda Atrofiada Felizmente É o que a gente Às vezes até Sofre as consequências Diz Um casamento Que você não honrou O marido Que não honrou A esposa Aí os filhos É Olha pra o pai Olha pra mãe E diz Puxa vida Por meio Que meus amados Tudo bem Você vai dizer Pastor Jesus me esta Orou Amém Mas tem coisa Que nós poderíamos Estar livre Delas Nós poderíamos Estar livre Mas tem manchas Tem sequelas Tem cicatrizes Que fica a nossa vida A vida inteira E elas não vão apagar Todo tempo Que você olhar Pra elas Você vai lembrar Que ali foi Aonde você Atropeçou Aonde você caiu Aonde você falhou E coisas Que nós poderíamos Estar evitando Mas nós plantamos Essa semente Tem coisas Da nossa vida Por isso Meus amados Eu fico olhando Quem é jovem Moças e rapazes Irmãos Que jovens Agora Aí há um casamento Mal casado Um casamento Que Que não foi planejado Por Deus Não teve oração Não teve jejum Não teve a mão de Deus Caso Aí vamos chorar Amargamente Depois E aí Divócio Separação E quer Que a igreja Aceita isto Como legal Como legal Rapaz Você plantou Você não esperou Deus trabalhar Você não deixou Deus fazer a obra Aí casa Um casamento Maligno E no caminho Esta mulher Te larga Ou este homem Te larga Porque não foi por Deus Porque se Deus Estiver no meio Ele vai dar o amém Ele não deixará Os seus servos Caírem O que você plantou É o que você vai colher Aí No caminho A desgraça O infotônio bate Depois Ai meu Deus Porque que Deus fez Não foi que Deus fez É porque você Não soube Aproveitar a oportunidade Que Deus se deu Se você buscar o Senhor Chorar nos pés dele Qual é o pai Que o filho Lhe pedindo O que? Um pão Ele vai dar o que? Uma pés Qual é o pai Que o filho Lhe pedindo Um casamento Uma moça Um rapaz Ele vai dar Um atrapalho Ele vai te dar Um atropesso Na tua vida Você está dizendo Senhor Eu quero Aí entra A questão Da carne Os olhos Lembra de Sansão? Esta Meus olhos Agradaram Aí o pai de Sansão Diz Meu filho Essa moça É filha De incircunciso Essa moça Não tem princípio Meu filho Na nossa terra Tem moça melhor Sabe o que ele diz? Esta Agradou O que? Meus olhos O negócio é olho Pai Eu estou dizendo Tá bom Seu negócio é olho Aí vieram mais tarde Os filisteus E no olho dele Está aqui Seu negócio é olho Então vamos furar Os olhos dele Então meus amados Deixa Deus guiar Seus caminhos Aí Uma moça E um rapaz Planta na sua juventude Busca Deus Trabalha Serve ao Senhor Estuda Um belo casamento Uma vida próspera Nos pés do Senhor Uma vida fecunda O que você está esperando? Só bênção Meu irmão Vai Você honrou o pai Você honrou a mãe Você honrou a Deus Você honrou o Senhor Jesus Honrou a igreja Honrou o pastor O que você está esperando? Vitória Um futuro brilhante O miserável não honra pai Não honra mãe O negócio é Passa por cima de tudo E pai Mãe não tem Pastor Não tem Pastor Vai falar para ele Não merece pastor A minha vida Quem manda sou eu Está bom então Você vai ver Depois a luta vem Bate a porta E vamos chorar Mas você não tem Que chorar não Você tem que Dizer Senhor Eu estou colhendo Exatamente O que eu plantei Vamos lá para provérbios Provérbios capítulo Eu gosto muito de provérbios Capítulo 11 Versículo 18 Leia Provérbios 11 18 Olha o que diz Esse versículo Tão impressionante Bendito o nome do Senhor Pode ler Os maus não ganham Os maus não ganham Nada com a sua maldade Mas quem faz O que é direito Na certa Será bem compensado Amém Os maus não vai ganhar nada Minha Bíblia tem uma Interpretação diferente Vamos lá pastor Como é que diz aí Vamos ao que diz A nossa versão O ímpio recebe Um salário enganoso Mas para o que semeia Justiça Verá galardão certo O ímpio vai receber O salário do engano Qual é o salário do engano? É enganante Sendo enganado O ímpio engana aqui O diabo engana ele ali Mas para o justo O Senhor está dizendo Eu vou te dar O salário certo Eu vou bater Nisso aqui de novo Eu vou bater Na mesma tecla Desculpa Uma moça E um rapaz Que teme a Deus Ontem eu estava Aqui no culto Eu tive que chamar A atenção Inclusive duas irmãs Que eram da igreja Saiu E vieram ontem Não sei o que vieram fazer Ao invés de estar aqui No culto Para participar do culto Estava aqui perturbando Conversando o tempo inteiro O tempo inteiro E eu chamei a atenção Uma olhou para a outra E deu uma risadinha E eu disse Bem, vai parar Ela entendeu Quando eu virei Está de novo Ia, ia, ia Ia E eu disse Agora aguenta aí Agora aguenta Aí eu virei Para elas E disse O que vocês vieram fazer aqui Aí eu dei o recado certinho Eu mandei o recado Meu irmão Você veio para a igreja Fazer o que? Moças e rapazes Tem tudo na mão Honra Deus Honra teu pastor Honra teu O ministério Valoriza isso Não honra Deus Não honra pastor Não honra pai Não honra mãe E quer uma vida abençoada Eu dou a mão A palmatória Pode quem quiser bater Se esse miserável Se esta miserável Vai ser feliz Está escrito Qual vai ser o fim deles Qual é o fim deles Não tem o que se esperar Não tem o que se esperar A gente já está vendo Que tipo de semente Que está plantando A pessoa já está plantando Exatamente o que vai colher Ali na frente Está dentro da igreja Tem tudo na mão Às vezes até papai Mamãe Luta Até mais do que Poderia fazer Para ver O filho A filha na igreja Servindo a Deus Como disse Eu me lembro aqui Da irmã Maria A irmã Rosa Nesgoda Diz ela Que a mamãe dela Na pobreza Lutando Trabalhando Ganhando dia de serviço Para comprar Instrumento Para dar Para os filhos Fazendo tudo Para as filhas Para que eles pudessem Estar na igreja O resultado Hoje sabe o que? Filhos advogados Filhos maestros Filhos pastores Filhos que formaram Sua vida Na casa do Senhor Eu tive a oportunidade De sepultar Nossa irmã Alvina Me parece Com quase 100 anos de idade Ela dizia assim Nas últimas horas Da sua vida Eu sou feliz Eu quero que o Senhor Me leva A minha parte Que eu tinha que fazer Já fiz Oh meu irmão Quantos pais Que tem Lutado pelos Vivos E os miseráveis Não dão Valor Aí Aflorando-se Na carne Os desejos Malignos Dá lugar Para o diabo Aí alguém vai dizer Pastor O Senhor nunca foi jovem O Senhor não sabe Que a gente Como jovem Tem desejo Consagra a tua vida Ao Senhor Crucifica teu desejo Deixa Deus Dominar tua vida Meu irmão Minha irmã Os nossos Quem criou o homem? Quem criou o homem? E quem criou a mulher? Deus Ele não criou Exatamente com os sentimentos Da sexualidade Deus não deu isso Deus não deu Exatamente o tempo Para todas as coisas Por que não esperar? Por que não dá tempo? Mas não Deixa o diabo Aflorar na pele Os sentimentos Carnais Aí Os olhos Cheios de adultério O pensamento Cheio de adultério Sabe por que Meus amados? Porque não tem uma vida Na palavra Porque se deixa Levar por isso Vai cair Você alimenta O seu sentimento Vai cair Você está plantando Isso Vai cair Agora Diga a Jesus Crucifica a minha carne Não deixa Eu ir além Jesus Deus pode fazer isso Ou não pode? Claro Os nossos desejos Os impulsos Dos nossos desejos São controlados Pelo Senhor A partir do momento Que você não consegue Controlar Os impulsos Da tua carne É porque o diabo Já está no domínio Da tua vida Aí o bicho Já está mandando É ele que manda Aí tudo que vê É para a paixão Da carne Tudo que vê É no sentimento Carnal É o zap zap Comendo solto 24 horas São as mensagens Carnais E vive aquele Aqui tem umas mocinhas E um Graças a Deus Que não tem muito não É um ou dois Entre eles e elas Está aí A gente está de olho neles Qualquer mancadinha Estamos aí Pastor Anjo Pastor Jessuil Já falei com eles Ó É A, B e C São pouquinhos Está aí Os bichinhos São aflorados Na carne Não precisa muita coisa Basta bater o dedo assim Já vai igual um tiro Está ali Está dentro da igreja Mas não consagra a vida Ao Senhor Não deixa Deus Dominar o seu sentimento Fica ali Fica ali Parecendo que Que está maluco Irmão Planta no Senhor Que no Senhor Você vai colher Planta no Senhor Romanos Eu vou ler esse texto Eu gosto muito desse texto De Romanos capítulo 8 Romanos 8 Aleluia Aleluia Vamos lá O versículo 13 Diz assim Mas não digo isto É isso mesmo Romanos Não, não, não Estou Eu vi que eu estava fora O texto não É Romanos 8 Eu estou no outro texto Versículo 13 Porque se vivemos Segundo a carne Conclui Vamos lá Se vivemos Segundo a carne A morte Meu irmão Se você Como cristão Deixar Prevalecer Os desejos Da tua carne Eu quero ver Eu quero ver quem te segura Essa carne aqui Do jeito que ela é Do jeito que ela é Eu quero ver quem te segura Mas olha o que diz a sequência Mas se pelo Espírito Mortificares As obras da carne Vivereis Oh, aleluia Mortifica as obras da carne E o Senhor te dá vida Eu vim Eu posso falar isso Para a glória do meu Jesus Eu vim com 21 anos Do mundo do pecado Talvez seja Desses 18 19 20 21 É quando a carne Está mais aflorada Para o pecado Meus amados E eu saí do pecado Para servir a Deus E vim para a igreja Com um propósito único Vou servir ao meu Deus Glória a Deus Tive lutas Claro que eu tive lutas Que a primeira coisa Que eu cheguei na igreja É desse testemunho Embora quisesse Embora Minha visão era essa Eu vou para a igreja E lá vou encontrar Só crentes Santos Maravilhosos Que de fato É isso Que é a nossa esperança Quando eu entrei na igreja Fui para uma igreja Terminou o culto Veio duas irmãzinhas Era um sábado à noite Você não quer ir para a vigília Conosco não? Eu disse Quero Eu queria orar a Deus Hum, vigília Hum, vigília Vamos para a vigília Vigília No caminho A moça já estava me agarrando E eu também não conhecia muito Eu percebi Como diz Eu estava saindo de lá Eu não estava liberto ainda Agarrei ela também E aí Não preciso falar muito Para vocês Aí no outro dia Um colega Que estava no evangelho Que já era mais maduro Chamado Orlando Disse para mim assim O Ademar Posso te dar um conselho? Pode Você tem Você veio para o evangelho Você tem vontade De servir a Deus Ele disse Tem Sua intenção é Servir a Deus Eu falei Então sai fora Dessas moças Então sai fora Dessas moças E eu disse Tá bom Você tem razão Aí quando foi No outro dia Elas vieram me procurar Eu já Baixei a cabeça E saí fora O conselho O conselho do justo Irmão sai fora E eu saí Eu fui aprendendo Aos poucos E Deus me deu O livramento Amém? Amém Olha o versículo 14 Porque todos os que são guiados Pelo Espírito de Deus Todos que são guiados Pelo Espírito de Deus Esses são Filhos de Deus Aleluia O Senhor quebrou o laço E me deu o livramento Aí eu disse Não Agora eu aprendi a lição Aí Acabou Foi uma vez só Não precisou duas vezes Eu disse Não Agora Eu entendi a lição E busquei a Deus E fui buscar o Senhor Falei amém É isso mesmo Aí os irmãozinhos Sempre dizendo Pastor Irmão Ademar A vida aqui dentro É assim Não é todo mundo santo Como a gente imagina Não é todo mundo Que canta Não é todo mundo Que tem aparência Não é todo mundo Que parece que é Irmão Cuida que Deus Tem um futuro Brilhante Na sua vida E eu dizia Oh Senhor Me segura Nas tuas mãos Planta Meus amados Planta Planta Para você Dizer o seguinte Eu não tenho vergonha Do meu passado Eu não tenho vergonha Do meu presente E eu não tenho temor Do meu futuro Pode ficar Com a cabeça erguida Vocês que tem tudo Pela frente Claro Alguém pode até dizer Pastor E o que eu devo fazer Do meu passado Tem certas coisas Do passado Que é somente É parar Meus amados E andar de cabeça baixa E pedir misericórdia Para você Para você conseguir Superar Mas tem coisas Do passado Que vão ficar Na tua vida Como marca Do pecado Eu não preciso Ficar aqui Falando dados E etc E etc Tem muita coisa Do passado Que marca A nossa vida Você quer um exemplo? Um indivíduo Cometeu um crime No passado E ele vem Para o evangelho Quando ele é crente O julgamento Do processo De ele saiu E ele foi condenado E agora Pastor Deus não vai Ele vai te livrar Lá na cadeia Mas vai para lá Você tem que pagar Lá na cadeia É o fruto Do que você plantou Porque tem coisa Que você planta hoje Não colhe hoje Mas você vai colher Daqui um ano Dois anos Cinco anos Dez anos Fica tranquilo Que o que você plantou Virá Mas agora Como cristão Agora Como serve de Deus Lá na cadeia Você vai entrar lá E começar a pregar O evangelho De Cristo Você não vai escapar A vida é assim Vamos servir a Deus Meus amados Quem planta na carne Colhe na carne Quem planta no espírito Colhe no espírito Eu nunca vi Nunca na minha vida Alguém Plantar O milho E ficar lá Esperando Colher o que? Feijão Você plantou milho Você vai colher o que? Milho Não tem lógica Não existe lógica De um indivíduo Plantar milho E ficar esperando Colher arroz Colher feijão Uma coisa sem lógica Você vai colher O que você plantou Eu espero que esta palavra Possa te ajudar Que esta noite Seja uma noite De mudança Para nós Há muitas pessoas Que hoje vivem Uma vida de luta De angústia Mas encara Recebe isto Com naturalidade Eu vou Eu vou encerrar esta palavra Dizendo o seguinte Que esta cicatriz As marcas Do passado Na tua vida É para você Dizer Senhor Jesus Eu carrego isto Com resignação Eu carrego isto Com alegria Porque infelizmente Foram as feridas Da minha vida Sem Deus E não fica Reclamando não Levanta a cabeça Glorifica o Senhor E vamos servir a Deus Se tua esposa Se teu marido Se teus pais Lamentam De alguma coisa Que você fez No passado Sem Deus Repara isso Agora como cristão Repara isso Como cristão E se tiver Que sofrer Alguma grave Sofra Mas sofra Agora como cristão Não fica Reclamando de nada Não Sofra como cristão Agora E diga assim Eu realmente Fiz isso Na minha ignorância Mas eu estou pronto Para reparar Para pedir perdão Para consertar Para me arrepender E para Mostrar Que Deus Mudou a minha vida Isso é cristianismo Isso é cristianismo Duplamente Você tem que provar isso Que você mudou Por isso Meus amados Que muitas vezes O casamento Quando marido e mulher Vem do mundo Vem do mundo E um converte E o outro Não Dá muito problema Porque Sei lá Tem muita coisa Que as vezes O indivíduo Vem para o evangelho E ele acha Que Jesus Lhe perdoou E que a mulher Também tem Obrigação De perdoar Ou que o marido Tem obrigação De perdoar As mazelas Que fez Meu irmão As vezes a pessoa É ímpia Não conhece Ainda Cristo Você vai ter Que sofrer Um pouco Com isso Até que Deus Prove Que Deus Mudou Sua vida Até que Eles Vejam A mão De Deus Na tua vida E isso Demora Vai devagar Deus te abençoe Em nome de Jesus Vamos ficar em pé Em nome de Jesus Deus te abençoe